Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias. Galera, trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro galera. Hoje foi meu dia de sorte, ganhei duas cartas lendárias, infelizmente eu não tive como gravar abrindo o baú, mas eu vou falar para vocês. Vamos lá galera, olha isso, vamos lá no final, olha a carta que eu ganhei, o dragão infernal e mais uma princesa galera. Está no nível 2 com duas cartinhas, falta mais de eu para jogar para o nível 3, top demais, ganhei a princesa no baú grátis. E ganhei o dragão infernal no baú do grande desafio, entendeu galera? Vou montar um deckzinho aqui e vou botar lá no desafio comum lá, entendeu? Pô, quando a gente está no puxo a gente não pode cair e eu vou fazer um deck somente de lendária galera. Vamos botar o lava, vamos jogar o lava no lugar do gigante aqui ó galera, vamos ver aqui qual deck que eu mexo aqui. Pá, vamos ver aqui, vamos botar nesse deck aqui ó, já está com lava, agora o que que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar o dragão no lugar do relâmpago. Vou fazer uma zoeira galera, não quero saber se eu vou perder, não quero saber se eu vou ganhar. Vamos botar o mago aqui no lugar das flechas, é para diversão, comemorar. Muito top, cara, que que é isso? Falta somente o cemitério maldito galera, para a gente completar as 9 cartas lendárias. Vamos lá de tronco aqui galera, olha o deck, o deck ficou 4.0, o deck ficou sinistro cara. Não sei nem como é que eu vou jogar essa parada aqui, mas vamos brincar cara, vamos brincar aqui ó o chat aí bombando aí galera. Porra, tubarão quase 100k, hashtag tubarão 100k. Vamos lá galera, vamos fazer um desafio, gastar aqui 10 geminhas aqui, só de brincadeira aqui, vamos fazer uma batalha aqui junto com você. A galera está vindo geral com o inferno, daqui a pouco vai acabar o inferno, eu quero ver. Quem joga de lava vai se dar bem, entendeu? Porque não vai ter inferno lá para poder ferrar o lava, mas vamos que vamos. Vamos botar aqui o... vamos ver, esperou ele? Vamos botar logo o nosso lava aqui galera, vamos ver. É, o dragão infernal não senti muita firmeza nele não aí. Camarada já veio com tudo ali, vamos jogar a princesa ali, entendeu? Vamos jogar o dragão infernal aqui atrás galera, vamos ver se a gente consegue dar um... Fazer uma paradinha maneira ali, vamos jogar o mineiro lá ó, olha isso. Já levou a nossa torre do dragão infernal que ele jogou um zapzinho ali, show. Vamos ver lá galera, vamos... Ih, vamos jogar aqui ó, vamos jogar aqui o lenhador. Vamos lá, vamos ver quem vai levar ali a melhor. Show, haha moleque. Jogou a bolinha de gelo ali ó, chegou lá na torre top, vamos jogar uma guia de gelo aqui ó. É, o lava não dá muito dano né cara, aí fica difícil. Camarada jogou bonito ali, foi inteligente, jogou certinho ali o... Mas pararia, vamos jogar aqui a... O tronquinho ali ó, show. Beleza, chegou na torre de novo, muito complicado, muito difícil jogar com toda a lendária. Não dá certo, entendeu? Nem joguei o meu... Meu monstro ainda, o Spark. Só joguei o voador, mas tá difícil. Vamos lá, vamos ver. E agora ele tem o... Lançador né galera, vamos jogar aqui o nosso... Dragão infernal no lançador, vamos ver o que acontece? Vamos ver o que acontece, vamos ver. Vamos jogar o lava ali ó galera, vamos lá. Jogar o lava. O problema é que as cartas lendárias que eu tô utilizando ali, ela tá pesada né. Aí complica, vamos ver quem leva ali a melhor. Se é o Mega Servo ou se é o... Ah, ele jogou o Zap ali, aí o Mega Servo leva melhor né. Porque ele jogou... Deu uma travada lá, jogou um mineiro lá, jogou a flecha certinho. Jogou a flecha certinho, vamos jogar o tronco ali galera. Vamos ver ó, levou, top. Vamos jogar o Spark aqui pra gente ver o que a gente faz aqui. 40 segundos, até que... Não tá tão ruim não galera, não tá tão ruim não. Vamos jogar o lava ali ó, vamos invadir com lava. Cadê? Vamos jogar o Lenhador lá galera, vamos jogar o Lenhador lá. Vamos jogar a Princesinha aqui ó, vai explodir tudo aí pra ele. É, ele foi inteligente lá galera, olha lá. Certinho. Vamos jogar um troncozinho ali ó. Vamos jogar o Maguinho de Gelo. Será que a gente leva aquela torre lá com o tronco? Levamos com o tronco. Vamos jogar aqui o... Ih, vai focar na torre ali ó, dei mole. Vamos jogar o menino ali, ele vai levar. É galera, o Tubarão fez peio, malandro. Mas eu vou postar, comigo não tem essa porra não, entendeu? Mandar carinha de choro também. Mandar carinha de choro não, mandar carinha de belezinha, de raiva, show. Vamos deixar ele levar aquela torre? Não vai levar não, acabou. Tá parado o conteúdo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração. Fui!